Eu tô aqui agora com a estrela da noite, que é a Débora Lira, que acabou de participar aqui do Seminário da Beleza no Instituto Flávio Leal. Débora, como é que foi a experiência de participar e contar um pouco da sua história pra tantas meninas aqui que se inspiram muito em você? Foi uma experiência maravilhosa, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de poder falar um pouco da minha vida, um pouco da minha experiência e também dar algumas diquinhas de beleza. Então assim, eu tô muito feliz mesmo por ter iniciado aqui, né, com a Flávio Leal. Que bom. E como é que tá a sua turnê aqui nos Estados Unidos? É, eu já fiz alguns desfiles já em Nova York, New Jersey, tenho esse evento aqui hoje. Amanhã tô voltando pra Atlanta e fico até quarta-feira, quarta volto pro Brasil. Mas no total foram 20 dias que eu passei aqui nos Estados Unidos, sou apaixonada por esse país. E com certeza já tenho toda uma agenda já pela frente pra ficar indo e voltando, indo e voltando o tempo todo. Que bom. E como é que tá a expectativa pra um novo projeto na sua vida? Você falou no seminário, você tem vontade de ser apresentadora. Como é que tá o andamento disso aí? Quando é que a gente vai te ver nas telinhas? Se Deus quiser, breve. Eu tô voltando pro Brasil justamente pra estudar algumas propostas de algumas emissoras, pra ver qual que eu vou escolher. E se Deus quiser, futuramente eu já tô com o meu espaço reservado já na TV. Ok, Débora. Muito obrigado, tá? Eu te agradeço.